A palavra para a Maline, tá? A Maline vai falar um pouquinho para vocês. A Maline também, ela é advogada, eu também sou formada em Direito, eu me formei aqui nessa universidade, mas ali no... ali no... na FND, no curso de Direito, que é na... vocês sabem onde é, né? Todo mundo é perto do campo de Santana, e só que eu achei que seria bom trazer ele aqui para essa filosofia, né? Que tem a ver com o que ele fala, então a gente está organizando esse evento aqui. A Maline também é formada em Direito, também por essa casa, e também pela FND, mas uns anos bem antes de mim, e ela também é uma pessoa muito especial, que também teve contato com essa filosofia, e com o nosso querido, o nome dele é Shilavana Maharaj, e ela vai introduzir um pouquinho para vocês, e depois ele vai falar, tá bom? Obrigada. Boa noite, pessoal. Aqui nós estamos com os alunos do Departamento de Filosofia, é isso? Alunos. Então, vamos lá, quem são os alunos do Departamento de Filosofia? Por isso, depois é bom ser filosofia e história. Eu sou filosofia e história. Tem história também. Tem história também. Então, ali, o nome da colega é a Renata. Ela está passando uma lista de presença, porque este evento, ele é uma das atividades do Departamento de Filosofia, da coordenação de pós-graduação. Então, embora o professor Rafael Aldoque Lobo não esteja presente, nós estamos passando a lista de presença, e ao final vocês podem entregar aqui a brindada, mas eu acredito que ele ainda vai estar aqui conosco. Eu não sei se o pessoal de história também precisa, mas se precisar fazer, passa a lista de presença aí. Isso é muito importante. Essas atividades extracurriculares são muito importantes para o curso, né? Como disse a brindada, eu também sou uma filha aqui da casa, sou uma aluna da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e alguém está buscando alguma coisa. sempre em uma busca, né? Para onde nós vamos, quem nós somos, o que nós vamos fazer nesse país, o que nós vamos fazer com as nossas vidas, com o nosso destino, o que é esse corpo, que mundo é esse, e o que acontece com a gente quando a gente morre, né? A gente nasce aqui, a gente morre, e o que é dessa vida, o que é feito dessas coisas? Essas são perguntas que todos ouviam. E aí, com essa iniciativa da brindada, a minha conversa com o professor Rafael da Colô, que nós vimos a oportunidade de trazer o nosso mestre espiritual, Sri Shirmath, Bhaktivedanta, que é o professor Ivana Naharaj. Bhaktivedanta, que é esse conhecimento de Bhaktioga, que é a ioga do serviço tradicional, que tem a ver com a filosofia véspera, que é uma filosofia de 5 mil anos atrás, que remontam os primórdios da humanidade e que respeitam mais ou menos tudo na vida, né? Os pedras, eles se relacionaram com quase todas as coisas na vida, com medicina, com arquitetura, com direito, com filosofia, uma sociedade muito desenvolvida, muito progressista, com estabilidade, com equilíbrio, eles viviam com justiça, não era como assim no mundo material, né? Então, assim, nesse momento que a gente está atravessando, né? No nosso cidade, no nosso país, no mundo, é muito apropriado a gente ouvir o nosso mestre e poder receber essas instruções, essas orientações, não é? Para essas perguntas que nós estamos fazendo. Então, a gente queria muito agradecer a resposta de vocês, a esse convite, com a presença de vocês. Ele vai falar em inglês. Nós temos aqui uma irmã espiritual que também tomou a iniciação, já está no livro, e ela vai fazer a tradução em português e, ao final, eles vão poder fazer perguntas, não é? Está certo? Então, vamos lá, vamos fazer essa viagem transcendental. Esta pessoa não é uma pessoa comum. Ela não está no universo daqueles que nós ouvimos falar. Sejam doutores dessa universidade, sejam administradores, sejam magistrados. Esta pessoa não tem interesses materiais. O nosso monge não tem propriedades. Ele não vai ser candidato a nada. Ele não tem nenhum interesse no mundo material. Ele não tem preocupação com casa, com carro, com dinheiro. Ele viaja o ano todo, se surpreendendo as condições climáticas e condições de vida muito simples, porque o nosso trabalho voluntário, ele faz isso há 20 anos, para vir dizer a nós de um amor que possa crescer o nosso coração e possa fazer com que essa ansiedade louca que bate na nossa porta, que faça com que a gente não durma, com que a gente não consiga estudar, que faça com que a gente tenha medo do futuro, possa acalmar. As palavras dele vão acalmar vocês. Como um dia nos acalmar. Está certo? Então vamos convidar vocês a essa viagem de precebertação. Sejam bem-vindos. Aplausos. 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 Amém. 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 Então, eu estou muito feliz de vir à Universidade, porque vocês falaram sobre mim, e eu falo da Índia, e eu quero falar brevemente sobre a cultura indiana. Então, quando a gente fala de cultura besta, a gente está sempre indo ao Veda. Veda é uma cultura que é muito, muito antiga, uma das culturas mais antigas no mundo. Actual Belas, as regras são escritas na língua de sânscrito, e os Vedas, esse Veda, foi escrito na língua sânscrita, o nome da língua. E toda essa língua sânscrito também vem através da dharka-roupa, Veda, que significa como você pode conhecer diretamente a verdade. Então, se a gente for falar de filosofia, a palavra sânscrito é referente a isso, é dhasana-shastra. Filósofia significa, em verdade, dhasana-shastra, sânscrito, dhasana-shastra. Dhasana-shastra significa, também, esse que vem do sânscrito, que é o dhasana-shastra. Dhasana-shastra significa, dhasana-shastra significa, quando você vê diretamente, você realiza e sente diretamente o Senhor Supremo. Isso é a palavra filosofia de sânscrito. Mas como a gente pode fazer para ter a visão direta do Senhor Supremo? Para a gente entender como dhasana-shastra, exigem dois tópicos muito importantes de análise. Um é atma, atma significa alma, e o outro é parmaatma, que significa a superalma. Então, para a alma, 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 a alma. A alma, 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 a alma Então, talvez a sua pergunta vai vir, como você sabe sobre a alma e a super alma? Então, a resposta que os Vedas dão para isso é que é possível você ter essa percepção direta da alma e da super alma através de um processo. E, ao mesmo tempo, você também recebe a misericórdia do Senhor. E, ao mesmo tempo, você também deve receber a misericórdia do Senhor. Dá pra pegar atrás? Então, quando você recebe a misericórdia do Senhor ou do Senhor, você pode perceber sobre Deus. Então, quando você recebe a misericórdia de Deus, aí sim, do Senhor Supremo, aí sim você vai poder realmente ter a visão direta dele ou compreendê-la verdadeiramente. Mas, sem você fazer uma prática ou um processo de sadhana, você nunca vai alcançar uma meta de perfeição que você almeje. Então, eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem esse ponto. Por exemplo, vocês conhecem o gui? Alguém te vamos falar? Gui? Sim, é uma manteiga. É como se fosse a essência da manteiga. É um produto indiano que é a essência da manteiga. Então, essa essência da manteiga, a manteiga pura, qualificada, ela está presente dentro do leite, certo? Mas, se você quiser ver a manteiga dentro do leite, você tem que fazer um processo para isso. Primeiro, você tem que trazer o leite pura da vaga. Aí, você tem que ferver o leite, né? Botar um pouco perto do leite. Aí, você transforma esse leite em yogurte. Aí, depois do yogurte, você pode chanar e a manteiga vai vir. Depois que você bater em manteiga, aí sim, ele transforma em manteiga. Quando a manteiga vai vir, você misture o leite com a hot pot. Aí, você pode dar o leite sem o leite. Eu quero descobrir qual fio dela. Não, não. 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 e seja um processo para realizar os assuntos espirituais. E também quando recebem a misericórdia do Senhor. E essas coisas espirituais você não pode estabelecer com a sua dor secundária. Outro ponto importante é que você não pode estabelecer nada espiritual através da lógica material. Tarkat ou Pratishnath, você não pode estabelecer a espiritualidade com sua dor secundária. A lógica seca. Tarkat ou Pratishnath. Mas você não pode estabelecer as coisas espirituais, apenas sua dor secundária. Se você quiser saber sobre as coisas espirituais, você tem que se aproximar para o mestre espiritual para quem tem realização sobre o Senhor. Então, o Vedas explica claramente, nesse verso em sânscrito, explica que não dá para estabelecer nada de ser de alcança dental com a lógica C, a lógica material. Para você ter realmente a percepção direta de alcança dental, você precisa se aproximar de um mestre espiritual, um mestre espiritual que tem essa visão, essa realização, e aí sim ele vai poder te dar esse tipo de realização também. E para os Vedas, também, se você quiser saber sobre Deus, você tem que ir para o mestre espiritual que tem a realização sobre Deus e que tem que ter conhecimento sobre o Senhor Supremo. Então, agora, chegando nesse sentido, na nossa Índia, com o Vedas, na nossa Índia. E você vê... que há duas filosofias aqui, na nossa Índia. Uma é chamada Ateística, e a outra é chamada Ateística. Os Ateística não têm fé de Deus em Deus, eles não acreditam em Deus. Os Ateísticos têm fé de Deus. Os Ateísticos têm fé de Deus. Os Ateísticos têm também E os ateístas, eles também estabelecem várias filosofias baseadas na própria especulação deles. As Sanskrit palavras que eu lhe digo, são chamadas de nastic filosofia, e uma outra é chamada de astic filosofia. Ateístas dizem que Deus nunca existiu, mas isso não é verdade. Mas isso não é verdade. O sol nasce ou não nasce? Se alguém diz que não, o sol nunca nasce. Quem diz que o sol nunca nasceu? Sim. O sol nasce de dia. Porque o sol nasce de dia. Se chega alguém de noite e fala, não, o sol não nasce, o sol nem existe. Você sabe? A coruja. A coruja. A coruja. No dia em dia, eles não podem sair do seu lugar. Porque eles não podem tolerar a região do sol. E no dia em dia, eles estão dentro do seu lugar. E fechando. A coruja. A coruja. A coruja. A coruja. Ela não pode sair da toca do ninho dela durante o dia. Porque ela não pode sair de um sol, então ela fica na toca dela num nível de olho fechado, sem sair dali. À noite, a coruja vem de um lugar e não tem sol. Por que a coruja não tem sol? Por que a coruja não tem sol? Então, na mesma forma, os ateístas não têm fé na alma e nem na super alma. A filosofia é apenas uma maneira simples de beber e se divertir muito. A coruja é chamada de charpak darshan. Um ateist, que é completamente absobbed para aproveitar a matemática e sensibilidade. Ele também preste isso. Renangatva dhikhtam vive, javad jive, tava saje, vhasikta dihasaputam, kumaragatam. Então, em sânscrito de mahas, ele presteu que não há sãs e não há sãs. Só nesse corpo, você pode aproveitar o suficiente quanto você quiser. Quando você derrubar esse corpo, o corpo vai destruído. Quem vai vir para pagar sua matemática? Então, um bisphilosofo, que é a filosofia dele, a paisada dele chama-se Charpak darshan. E ele fez o que ele falou, o que ele postulou? Ele falou que não há alma, não há super alma. Então, a gente deve simplesmente obter o máximo de prazer com os nossos sentidos que a gente puder, através desse corpo. Porque quando é... Eles dizem que não há criptomo, se você não tem dinheiro, você pode pagar. Porque, por exemplo, se você não tem dinheiro, você não tem dinheiro. Você pode pagar, emprestar e tudo. Porque depois que você morrer, quem vai ter que pagar o que você vê um criado, por exemplo? Porque você não tem dinheiro, você não tem dinheiro, você não tem dinheiro. Porque eles falam que não há alma, não existe a alma, não existe a super alma. Ok? Não existe nada, a gente veio do nada, do zero e a gente também vai voltar com o zero, por nada. Ok? Isso é uma filosofia da aniquilação do nihilismo. Nenhilismo, eles acham que só existem nada. Então, nenhilismo, eles acham que só existe nada. Então, nenhilismo, neniz acham que existe nada. Então, naquele modo, Úndia Darshan também discutiu sobre essas coisas negativas. Que são chamadas de Atheistas. Então, no Darshan também se discutiu sobre essa filosofia Atheista. Mas nossos Vedas também continuam a discutir sobre a filosofia, que é chamada de filosofia que é ateísta, que é a filosofia que é ateísta. Que é chamada de lógica de Gautama Rishi. Conant, ele também discutiu sobre essa filosofia, que é chamada de Vaisa Sinha. Copil, ele vai discutir sobre Sankha Darshan, Patanjali Rishi, que é o primas, ou o Vardal World, que é chamada de Juga Darshan. Então, segundo, Vaisa Sinha. Primeiro, Gautama Rishi. Conant, Vaisa Sinha. E Copil, que é a filosofia de Sankha, aí quatro. Patanjali Rishi, ele discutiu sobre Juga Darshan. Que é o gajo do Yoga, muito famoso. De Patanjali Rishi. Muito famoso. Depois tem Jogini, que é Uttarmi Mansa. Depois tem Jogini, que é Uttarmi Mansa. Vaisa Sinha, que é Uttarmi Mansa. Vaisa Sinha, que é Uttarmi Mansa. O Vaisa Sinha. Estão discutindo sobre os nossos Vedas, como se dizem. Então, essas filosofias de psíquias vão falar sobre o tema do Veda. Vão falar algo sobre isso um pouco. Mas se você quiser entender a filosofia indiana, você também precisa entender duas coisas, duas formas de entender a filosofia indiana. Porque antes eu disse, os Vedas foram escritos na língua sânscita. E na língua sânscita, há muitos significados também. Então, o que é o significado perfeito dos Vedas, é difícil de entender. Se você não se aproxima da pessoa perfeita, você não vai entender o que é o que é o que é. O que é o significado perfeito e verdadeiro daquelas palavras de um Veda, é muito difícil se você não tiver a ajuda de um mestre espiritual, de alguém que tenha autorealização, alguém autorealizado, que sabe o verdadeiro significado. Então, para o que é o Vedas, se você quiser ver o Sanskrit, o Vedas, a filosofia, há dois formas. Uma é chamada, o Sanskrit, o Ovidavirti, e outra é chamada, o Lakshanavirti. Ovidavirti, o que o Vedas diz, você pode entender. E outro, o Lakshanthi, em direto, também diz o significado do Vedas. Então, se você está falando da interpretação desde o Vedas, você estudar todos os 20 anos, tem duas formas básicas de você fazer isso. A primeira chama-se Avidavirti, que é a intenção de você ver o significado direto daquela palavra. E a segunda, a segunda forma, o Lakshanavirti, que é você ver outros significados que poderiam ser aplicados àquela palavra. Justiça para você, você pode entender, que o Krishna é a Suprema Personalidade de Deus original. Vedas, o Vedas, o Vedas também explica isso aqui. Então, em alguns lugares, o Vedas explica isso de forma direta e clara e estabelece a filosofia. E outra forma, às vezes, o Vedas, o Vedas também explica o significado interno do Vedas. Mas, às vezes, o Vedas não explica o significado. Não, mas, indireta. Ele vai explicar o significado interno dele, mesmo. Eu vou ensinar um exemplo aqui, o Vedas, o Vedas, o Vedas, o Vedas. Gendaiã, Gustafari, significa que as casas são situadas na ea. no rio o Veda é muito vasto e ele é dividido em quatro partes que se chama Ri, Sam, Jojo e Atarva e Atarva, Veda porque, no tempo, diferentes pessoas têm diferentes tipos de atividades sobre as atividades para esse lugar Veda também é dividido em três atividades que se chama Korma Kanda, Gana Kanda e Vati Kanda e, algumas pessoas, elas acreditam apenas na frutida de atividade, Korma a frutida de atividade é o que ela significa se eu fizer, bom ou ruim, essa atividade eu vou ter para mim Só para dar um exemplo, vocês conhecem a teoria de Newton, por isso, cada exame é igual e oposível com a reação. Só para dar um exemplo, vocês conhecem a teoria de Newton, que fala que cada ação tem uma reação de boa intensidade e sentido oposto. Isso é bom, se você fizer coisas boas, você também vai obter coisas boas, você também vai obter coisas boas. Então, se você se envolver com pessoas boas, você também vai começar a ter boas qualidades. E se você se envolver com pessoas boas, você também vai começar a ter boas qualidades. Então, para dar um exemplo, um grande saco de batata, você coloca um saco de batata. Depois de alguns dias, você pode ver que todas as batatas de batata completamente se envolvem. Então, para dar um exemplo, você tem um saco de batata. Se você botar uma batata estragada nesse saco, está cheio de batata boa, rapidinho todas aquelas outras batatas, por causa de uma batata estragada, vão estragar também, bem rápido. Porque as associações das batatas, ou aquelas batatas, ou aquelas batatas, elas automaticamente, em alguns dias, todas as batatas, ficavam ruins também. Outra coisa é a mesma coisa, também, no perfume. Só como o camphor, você coloca dentro, em sua caixa, e coloca algo lá, depois de alguns segundos, e a caixa também é completamente como um perfume. Agora, um outro exemplo, vamos supor que você tem uma caixa, dentro da caixa que você bota um perfume, ou então um ovo de cão, para quem conhece, que é bem cheiroso. Logo depois, toda aquela caixa está impregnada com aquele cheiro bom. Então, isso é uma coisa que eu quero dizer. Uma coisa é a boa associação de todos os produtores, e a boa associação do cheiro de açúcar, ou de perfume. Então, toda a sua roupa, tudo, 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 o cheiro de açúcar. Então, de dois lados. Por um lado, se você bota uma batata ruim, um saco de batatas boas, todas as batatas rapidamente, não estragar também. Por outro lado, se você bota um sachê perfumado, ou uma pâmpora em uma caixa, um lugar fechado, rapidamente, também todas as suas roupas que estiverem empregnadas de cheiro bom também. Então, isso significa que nossos vedas também explicam que, de acordo com a associação, você vai receber o resultado. de acordo com a associação que você tem, ou a companhia, aquilo que você cultiva, você vai também obter o resultado. Entendeu? Uma pessoa, ele foi para o mercado, e ele trouxe os dois caras. Então, um pâmpora, ele também colocou em frente da sua porta, e outro pâmpora, ele colocou em frente da sua porta. O outro pâmpora, ele colocou em frente da sua porta. um pâmpora, ele fala muito bonita, e muito bom, e também, e com, ou, falando com o humano. O papagai que ficava na entrada da casa, ele falava muito bem. A very nice speaking the Sanskrit language, ele falava. Ele, you know, some parrot, what is called? What will we teach? And he also was speaking the same word as like you would say a voice. Hey gentlemen, please come to the temple and chant the Lord's sweet name. And Sagatom, welcome, welcome. And that's a very nice speaking human being word. He speaks this way, Sagatom, Sagatom, please come and welcome. And another edist, the dog, and another parrot, he spoke very harsh language. Three people, a good word, very harsh language. And he lideres somei, when the parent, speak, an rotation, the lamb. So, he said, hey, stop, scמ�'s. How do you explain why, on the front door, Então, o papagaio fala muito boas palavras doces, e as portas de trás existam, mas o papagaio fala muito boas palavras doces, e o papagaio fala muito boas palavras doces, e o papagaio falava muito boas vindas, e o papagaio falava de forma chula, de baixar muito baixo, qual que é essa diferença? Bom, porque a torta de frente, o papagaio falava a pessoa, que na parte do garoto fala bem louco, aqui o papagaio falava que o papagaio falava falava uh se esvazendo. É uma resposta muito simples, vocês sabem. O papagalho falava de forma muito agradável e se colocava muito bem. Na verdade, por que ele fazia isso? Porque antes ele tinha sido treinado, tinha estado em contato com pessoas que eram muito bem destruídas, que falavam bem, pessoas santas, pessoas assim, muito eruditas. Já o papagalho que falava, usava um linguajar chulo muito baixo, ele também tinha entrado em contato antes, quem ensinou ele, ele antes ficava com pessoas que eram muito lásticas, pessoas que não tinham muita educação, etc. Então, para isso, há a verdade, o sábado de sábado é a chata-jata-sangrati-ung-sam, sá-sat-tra-sat-manivath. Por isso, a nossa escritura pode ser um livro que vem para você. Então, agora a questão é como mudar as impressões ruins da pessoa. Porque os ruins ruins estão chegando, é difícil mudar os ruins. Se você tiver um hábito muito ruim, como é muito difícil mudar esse hábito que você tem. Essas coisas que você pode mudar seu patrimônio é apenas as associações do sexo e do sexo. Para você mudar um hábito muito ruim que você tenha, só há uma maneira de você conseguir fazer isso. Se você tiver um convívio, conviver com pessoas santas. Então, vou fazer um link, eu falei antes sobre dois tipos de filosofia, a ateísta e a ateísta. Atskik Darshan, filosofia ateísta. Se você se associar com um ateísta, então, ultimamente, sua impressão vai vir, você é completamente ateísta. E se você se associar com um ateísta, então, ultimamente, sua fé vai vir, você é forte. Mas se você convive de uma forma de outra ou ouve, ouve o que as pessoas ateístas estão falando com as pessoas ateístas, você também vai desenvolver fé em Deus, naturalmente. Então, agora, os Vedas também explicam isso assim. Se você é ateístico, nós não discutimos essas coisas, mas, absolutamente verdade, você é a própria pessoa de Deus. você pode dizer que o céu se acende ou o céu se acende. Isso não é a nossa filosofia. O céu está lá, e o céu, todos os dias, se acende no oeste, e o céu se acende, se acende no oeste. Essa é a forma. O céu não vai nascer amanhã, o céu não existe. Mas, essa é a filosofia é essa. A verdade é, o céu nasce todos os dias, nasce no oeste, se põe no oeste. Então, na mesma hora, o Vedas já explicam, vocês são teístas ou kateístas, nós não vamos discutir com vocês, Deus é a verdade absoluta. Deus é a verdade absoluta. E Deus é sempre com vocês. Deus é sempre com vocês. Deus é sempre com vocês. Se você acreditar ou não, Ele é o melhor amigo de todos vocês. Ele é o melhor amigo de todos vocês. Ele é o melhor amigo de todos vocês. A alma e a super-alma, que é Deus, eles estão sempre juntos. Só que nós estamos iludidos por maia, a potência da ilusão do Senhor Supremo, a gente não consegue ver Deus. É, é. se você tiver alguma realização, aí você vai realmente conseguir se compreender. Mas, como você vai ter alguma realização de self? Simplesmente. Se você cantar esses nomes de Deus, os nomes sagrados de Deus. A rei, Krishna. A rei, Krishna. A rei, Krishna. . Actually this is called the essence of all Vedas. Isso significa que o Senhor é a essência de todos os verdes. Porque o nome de todos os verdes são os doces nomes de Deus. Porque o nome, a forma é de Deus. Se você for notar, se você for notar o fogo, o fogo vai cair. Porque o fogo e o calor sempre ficam juntos. Porque o fogo e o calor estão sempre juntos. Então, na mesma forma, o Senhor, o nome e a potência, sempre, ele não pode separar. E Deus possui uma potência chamada Inconcebível. Não é a potência chamada Inconcebível. Não é a potência chamada Inconcebível. Não é a potência chamada Inconcebível. Então, quando a gente abandona toda a nossa hipocrisia, desenvolve a fé, uma fé simples em Deus, aí sim a gente consegue ter essa realização direta dEle. Então, os Vedas explicam as três coisas, Karma, Gana e Bhakti. Bhakti-Kanga, que é chamada Devotion, Service to the Lord. Então, o Vedas, voltando às três visões principais, Karma, Gana e Bhakti-Kanga. Então, Bhakti-Kanga vai falar sobre serviço emocional, Senhor. E isso é uma maneira simples. Não precisa fazer outras coisas, mas uma maneira simples, simplesmente, de chamar o Senhor de Deus, e o Senhor de Deus, e o Senhor de Deus, e o Senhor de Deus. Especialmente, neste colégio, o Senhor investiu toda a sua potência em sua religião. Então, esse serviço, através da devoção que a gente pode praticar a Deus, é muito simples, na verdade. Especialmente, na era que a gente vive, simplesmente, se a gente cantar esse nome sagrado de Deus, a gente vai estar praticando esse serviço de devoção. Então, obrigado, Faru, Karvish. Eu não tenho muito tempo de ouvir. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o nosso assunto, você pode perguntar, se a gente cantar esse nome sagrado de Deus, aí, automaticamente, a gente vai ter a realização, uma auto-realização. Então, não adianta ler, ou tanto ler, ou ouvir, mas, principalmente, cantar esse nome sagrado de Deus. Isso vai fazer porque a gente tem essa realização, percepção direta da alma e de Deus. E nós temos, também, o próximo programa, no templo. E eu agradeço a vocês, não quero tomar muito tempo de vocês. Vou parar por aqui, mas, eu estou aberto a sessão de perguntas, porque, depois daqui, a gente também vai para o tempo, vai ter um outro evento agora, o mestre, lá na Tijuca. Então, quando ele tiver que resumir a falar tudo sobre ele, em 45 minutos, em uma aula, tá? E o conhecimento é algo limitado também, né? Então, quando ele tiver que resumir a falar tudo sobre ele, em 45 minutos em uma aula, tá? Então, como que, em 50 minutos, a gente, em poucos minutos, a gente vai falar sobre todos os assuntos do pensamento? Mas, a partir, com o básico que eu falei, que se tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, por favor, pergunte, e eu vou... A gente faz uma sessão de perguntas por alguns minutos, e aí, depois, eu vou para o meu próximo evento, o próximo programa. Então, eu queria combinar assim, vamos, o mestre está explicando que ele fez todo um esforço na prevenção, né? Nesses 50 minutos, ele viaja ao Brasil todos os anos, duas vezes ao ano, agora no inverno e no verão, novamente. A sala está cheia, vocês estão demonstrando um interesse, isso é muito importante. Então, agora, ele vai responder as perguntas, mas a gente está dizendo que, em seguida, ele vai para a Srigo Aravani do Dia Mar, que é o nosso tempo. Inclusive, o tempo funciona todos os dias e os sábados e domingos, quem tiver mais interesse pode comparecer lá. Então, vamos começar por ele, se levanta, diz seu nome e faça a pergunta brevemente, tá bom? Vamos ver se a gente consegue, aí, atender os cinco alunos, né? Olá, meu nome é Leandro. Você é de que curso, né? Filosofia. Curso de Filosofia. Eu gostaria de perguntar se você poderia falar um minutinho sobre a origem dos dedos, no sentido de quando que eles começaram a ser compilados, se eles foram compilados pelos arianos, apenas, ou se foi uma confluência, uma junção dos dravidianos com os arianos, se eles se conhecerem o védio, ele veio realmente dos dravidianos e foi incorporado ao culto gariano e então os vedas foram escritos, se eles poderiam falar um pouco sobre isso? Ele é de que, em seguida, ele é de uma filosofia, ele é de uma filosofia, e ele gostaria de saber sobre a origem dos vedas, e ele gostaria de saber como eles foram compilados, os vedas foram compilados, como foi o processo, que foram expulsos, que foram expulsos, que foram compilados por os devedas, ou os devedas foram compilados por os devedas, e então, eles, 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 eles as devedas, eles também, eles também, como foi o projeto? Então, os vedas, os vedas, que foi diretamente manifestados pelo Universidade de Udall, Ele se chamou de Bhagavad Gita Nisitabhava. Nisitabhava. Talvez você ouviu de Simona Bhagavad Gita. Quem ouviu de Bhagavad Gita? Ah, muito legal. Quem disse? Em Bhagavad Gita, ele diz Bhagavad Gita. Ele diz que o Senhor diz. Ele diz que o Senhor se chama. Ele diz que o Senhor se chama de Moura de Lourdes. Ele diz que o Senhor se chama de Moura. Deste do nihilo. O Senhor se chama de Moura de Lourdes. Então, o mestre espiritual, o mestre espiritual, e falou para os seus estudantes. E naquela época, eles ouviram e lembraram-se. Então, para os ensinamentos dos Vedas, outro nome é chamado Sruti, que significa ouvir e experimentar. E eles ouviam aquelas palavras que Deus tinha falado. E por isso que o outro nome do Vedas é Sruti, significa o que você ouve. Mas em Caliúga, e, simplesmente, as pessoas, elas perdem a sua memória, elas não podem se lembrar. Por esse respeito, o Vedas também foi escrito na nossa Escritura. Então, o Vedas é um nome de Sruti, Sruti, para ouvir e para lembrar. Então, o Vedas é um nome de Vedas, e você se lembra daquilo. Como eu disse, você também conhece o nome do Bhagavad Gita. em Kanifana, você pode ver em todos os pedidos, e o Bhagavà Nubakcha, que Deus disse, então, o que ele disse? O que ele disse? matnam pardaranannatkan chidastit adhananjat Ei Urjun, eu sou o Supreme. Eu sou o Supremo e sem mim, não há nenhum outro existente. Você tem que ser direto. Você tem que ser direto. E você tem que ser direto. Convira minha dica, a natureza está criando as coisas. Então, isso é chamado de direct mentes da boca dele. Então, os Vedas são chamados de Bhagavad Mukha Nisitabani, que é o direct mentes da boca dele. Então, o Vedas é chamado de Bhagavad Mukha Nisitabani, que é o som que se manifesta diretamente da boca dele. E, depois, os sábios compilaram esse pedra da linguagem sântica. Ok, então... Eu sou Marcelo, já sou formado para... A nossa religião, digamos, mais tradicional que você tem, não digo cristianismo, mas no catolicismo, o povo é muito negado. Eu quero saber, para a filosofia da religião, que o senhor representa, qual o significado do corpo, qual a importância do corpo? Porque, digamos, para a religião, não digo cristão, mas católica, o corpo é negado. Eu queria saber como é que é curar a religião, o senhor. Olha, enquanto o mestre vai responder, nós queremos mais três pessoas que podem perguntar. Aí vocês levantem a mão, eu vou fixar aqui para chamar, tá? Porque a gente vai precisar saindo. Então, o mestre Marcelo, ele é a literatura, a literatura, eu acho que... A primeira coisa que ele conhece sobre a leitura do seu amigo, ele está dando todas as perguntas sobre a sua sucessiva leitura. Eu quero saber como são os cumprinhos. Eu quero saber como é que estão falando na religião? Não é cristianismo, mas o corpo? E o corpo? Ele tem o corpo, eles tem o corpo. Então, eu quero saber como é que é a religião. E como é que é o corpo? O corpo? O corpo é o corpo, o corpo. Sim, o corpo. Eles também unem o corpo. Qual é a importância? Como eles veem o corpo? A face do corpo. A face do corpo. Eu estou falando. Esse corpo é feito por cinco elementos. A arte, a água, o fogo, o fogo. A terra, a água e a água. E quando você desistir esse corpo, a alma desistir. A alma desistir esse corpo. Então, os cinco elementos, automaticamente, são o corpo. E você desistir desse corpo. Porque esse corpo é inértil. E os cinco elementos também são inértil. Esses quatro elementos. A água. Então, que sãoぐais. O corpo é que isso vai surgindo fazendo crédito. Esses fortes coming from their power. Qual o nome. O corpo passa a ser 데fondado como um corpo. A alma. Então, vamos ver. claims que o corpo não acontece. É que que ele conhece. Retuca como um corpo. E quando a alma sai do corpo, o corpo simplesmente vira uma matéria inérite, algo inérite. E naquela época, você também declara que o pessoal morreu. E naquela época, você usa outra palavra, o corpo de morto. Então, quando alguém morre, por exemplo, aí as pessoas já não se referem que o corpo se dividiu com o corpo. As pessoas falam, o corpo morto, a pessoa morreu. No hospital, eles falam, o corpo morto. É um cadáver. A palavra muda, eles falam, o cadáver. Então, eu não vou discutir, eu não tenho tendência a criticar qualquer outra religião. Porque tudo é a fé sobre a religião. Se você é cristão, por exemplo, católico, ou... Eu não vou discutir. Você acredita em que religião você pode fazer. Isso não é o nosso assunto. Nosso assunto é a vedos que você tem que fazer. Sônia e prospera. Se você for testarmos, também não é para criticar, não é para discutir a religião. Nós queremos estabelecer o que é a verdade. Muito bem. Muito bem. Eu não tenho a esperança de criticar nenhuma religião. De acordo com a fé do cada um, o cada um tem sua fé em diferentes religiões, mas o que o Pedro vai dar ênfase, vai querer discutir, exatamente o que é alma, o que é super alma. Então, a gente deve tratar da verdade absoluta. E a gente deve respeitar todas as religiões. Porque todo mundo pode entender da sua vida antiga. Eu não... Por isso, a nossa Escritura é assim. Mas o Gita é assim. Não cultivar o Evangelismo. Nunca distorce o outro. Nunca distorce o outro. Mas quando o tempo vem, eles podem entender o que é a verdade absoluta. Cada um tem uma fé em diferentes coisas. Mas quando chegar o momento certo, a pessoa vai realmente ter fé em buscar conhecer a verdade absoluta. Como eu falei para você, tem um ateista que fala que Deus não existe. Então, se você quiser argumentar com alguém assim, você vai só perder tempo assim. Então, Deus te disse que eu não existo. Então, como você sabe que Deus nunca existe? Então, isso significa que eu quero dizer essas coisas. Esse é o meu assunto. O assunto é só o meu assunto. Então, o assunto é tudo não é esse. Esse é o ponto. Como é? Qual é a verdade absoluta? Justiça com o mundo material, muito mundo, muitos religioses também pregam em diferentes determinantes cultos, diferentes religiosos, diferentes cultos, diferentes cultos, diferentes cultos, diferentes cultos. Mas o que eu posso dizer é que o Thaís é um grande religioso religioso. Isso se chama o Budismo. Mas o que é a filosofia do Budismo? Na verdade, quando eles acham que há todas as qualidades do Budismo, eles estão bem calmo e quito, e eles vão meditar. As pessoas que estão fazendo o Budismo, eles estão sempre falando sobre calma, tranquilidade, simplesmente a meditação. Então, a palavra santo daquele tipo de humor, de situação que a pessoa se encontra na meditação, chama-se Shantarasa. Shantarasa significa calma, tranquila, é compassiva com todos os seres vivos. E vocês têm visto essa história de Murti. Os Budistas são chamados de Buda, meditam e amam. Então, nós levamos as coisas boas do Budismo, como eles são calmos, tranquilas e compassivos. Com paixão e com paixão, os grupos de judaísmos. Depois, vem o judaísmo. O judaísmo é o que se chama Sadhichar. Depois vem o islamismo, o que é o muslim, o terceiro grupo que é o islamismo, o quarto grupo que é o cristianismo, o quarto grupo que é o cristianismo, a pedra de pai e o filho. Deus é o meu pai e o meu filho. A pedra de pai e o filho. Deus é o meu pai e o filho. Em muitos lugares também dizem que Deus é o meu pai e o meu filho. Então, na Bíblia tem várias passagens que falam com Deus, nosso pai, nós somos filhos dele. Então, Sanatana dharma, hindu dharma, eles também discutem o nosso escritório, isso é o conjunto de bom. Então, assim, todas as religiões têm uma qualidade essencial. Nós temos que aceitar as coisas boas. as coisas boas de cada religião. Então, assim, como as amigas, vão para as famas, e as amigas de Jehová, collectam o fôlei, o fôlei, o fôlei, o fôlei, o fôlei. Então, assim, você pode harmonizar todas as religiões e respeitar os outros. Então, a gente dessa forma é harmonizar todas as religiões e respeitar os outros. e também, o fôlei, o fôlei, o fôlei, o fôlei e o fôlei, que também o fôlei, é muito importante sermos sempre comuns. Tenagabhi suni-sena-daro-riva-seh-chuna, amani-namana-de-na-e-tarmina-sada-tari. This is our philosophy, Lord Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu said, always be very humble, more than the grade of grass, tolerance as a truth, and give respect to others, neighbor and kind, bari-o-cone, name-to-reportation. This is our philosophy taught by the Lord Chaitanya Mahaprabhu, called Chaitanya Mahaprabhu, he said that we always have to be more humble than a tree, more tolerant than a tree, never always respect all people, and fourth, we never expect any kind of honor for ourselves, respect for ourselves, never look for reputation for ourselves, and finally we always have to be more humble than a tree. Just to finish my dissertation, if the trees come in many fruits, automatically will have branches automatically, then down for the ground. In the same way if the basket of knowledge, if you have realization, then automatically will be more humble. In our brother's sastras, Gita, Bhagavad, everyone has explained the answer, how to give respect to others. Qualified person, and wise and sober person, always give respect to others. No need to criticize, no need to criticize, no need to give respect to others, and give respect to others. So I represent us, chant one of the names of the people. of the names of the people. Thank you. I want to take so much your time. Every next time, more and more, we will discuss about the Indian Vedic. Thank you. 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 Então, olha só, vamos fazer assim, vocês fazem a pergunta, ela vai fazer, depois essa jovem aqui tem que pedir, por favor, seu nome, seu curso e por fim você, e o médico vai dar uma resposta global. Depois, se vocês quiserem ir na revista, tem um e-mail, vocês podem escrever e ele responde. Ou seja, o corpo espiritual teria uma única aparência, distância, depois da morte? Agora, vamos fazer isso. Então, olha só, vamos fazer isso. Então, olha só, vamos fazer isso. Então, olha só, vamos fazer isso. Então, olha só. Então, olha só, vamos fazer isso. Então, olha só, vamos fazer isso. Então, olha só. 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 Next. Então, olha só. Então, olha só. Então, olha só. Aí, o segundo texto que ele escreveu. Esse outro texto é Vedanta Darsha, que é o Vedanta. Vedanta significa justamente o que é a conclusão do Vedra. E aí, os pessoas também não estavam entendendo bem o Vedas nem o Vedanta Darsha. Porque eles estão muito complicados. E aí, os pessoas também estavam entendendo bem o Vedas nem o Vedanta Darsha. E aí, o Vedanta Darsha compilou um pouco de 555 aquarismos, que chamam-se Vedanta Darsha. E aí, depois ele escreveu Upanishad. Porque Upanishad, naquela época, as pessoas não conseguem entender. Então, por isso, eles estão dando muitos exemplos. Eles precisam entender o Vedanta Darsha. Então, através de palavras e histórias, as pessoas não entendem o Vedanta Darsha. Então, para dar um exemplo, o bebê pergunta sua mãe. Mãe, onde está a Lua? Então, o bebê pergunta sua mãe. Mãe, onde está a Lua? Então, a mãe, a mãe fala assim, Oh, filha, está vendo aquela árvore ali? O meio longe ali? Está vendo que no lugar da árvore tem ali um negócio branco? Ali está a Lua. Então, a Lua está muito longe. Então, na verdade, a Lua não está no lugar da árvore. A Lua está muito longe. Mas só para bem entender a mãe falou isso. Então, o Upanishad está bem só assim. Cheio de história para que as pessoas pudessem entender o músculo maior. Mas ainda as pessoas pudessem entender. Mas ainda as pessoas não estão realmente conseguindo entender. E aí, tal maneira do que as pessoas pudessem entender. E aí, tal maneira do que as pessoas pudessem entender. E aí, muitas histórias estão ali. Puranas são muito histórias. Então, os Puranas são as vezes também produzindo muitas e muitas histórias. E aí, o último Puranas é o Simã da Bhagavatam e estabelecer isso. E aí, o último Puranas chama-se o Simã da Bhagavatam, que faz caber de ser a escritura do Veda. Então, por isso que na própria escritura do Veda se diz como o Simã da Bhagavatam é a essência de todos os Vedas. Então, esse texto específico, o Simã da Bhagavatam é a essência de todos os Vedas. Então, o próprio Veda já está modificando. E a resposta é o tempo de umroveito. Sobre, o texto é modificando e opa se está modificando. A Tiwotós, quando você está dizendo essas coisas, Eu preciso de falarmos profundamente no teu jurídio e não há o que é o que o que é fazendo, não há o que é. Justo é só que eu preciso mencionar isto. Os essências da Igreja e o Jurídio é o que é tratar o Ch Chajunã, E esse movimento servidor é a natureza de todas as almas. Você me perguntou quem não serve? A mãe não serve o filho dela, uma professora não serve seus alunos. De uma forma ou de outra, todos estão servindo de uma forma ou de outra. Porque a natureza da alma de todos os seres vivos é servir. Mesmo a gente não está condicionado de vida, a gente serve nosso próprio corpo ou não? Todos os dias a gente serve nosso próprio corpo. Por que eu estou falando isso? Porque esse ponto de serviço é a natureza de todas as entidades vivas. E isso na verdade é a natureza de todas as almas, porque a natureza de todas as almas é servos eternos de Deus. Por isso que na nossa filosofia védica, todos os nossos grandes médicos sempre falam que a gente deve respeitar todas as religiões. Porque na verdade todos nós vivemos de Deus. Deus é o nosso Pai original. Isso é verdade. Você acredita ou não, mas isso é tudo. Deus é o nosso Pai original de todos. O Mãe original de todos. O Mãe original de todos. O Mãe original de todos. O nosso abrigo original de todas as pessoas. O teu abrigo original de todos. O meu abrigo original de todas as pessoas. E em todas as pessoas não escuto. O meu Senhor, você é a minha mãe. O meu irmão e o meu filho e a minha mãe. O meu abrigo é eu. Espiritualidade é isso, como respeitar e servir a Deus, como respeitar e servir demais. E Deus morre no coração de todos os seres vivos. E, como eu falei na Bíblia, amor é Deus, Deus é amor, Deus é amor e amor é Deus. E Deus é a personificação do amor divino. Então, em esta forma, harmonize todas as religiões, a essência de todas as religiões. Porque, na verdade, nós não temos o direito de matar ninguém. Então, na Bíblia se explica claramente, não matarás. E Jesus também diz que é a maior virtude que existe. Então, todos nós somos filhos de Deus, afinal de contas, nós todos, todas as aulas somos irmãos e irmãs. Então, por isso que a gente deve amar a todos. Então, se você não puder amar a todos, como você vai conseguir amar a Deus? Então, nos filosofia é assim. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigada. Obrigada.